O SEU DEDO CORRIA PELO CHÃO Enquanto alguém apresentava acusação E insistiam para que ele condenasse um pecado Não sabiam que assim também seriam condenados Mas ele se levantou e falou Aquele que não erra, que atire a primeira pedra E depois da reflexão As pedras caíram no chão De um por um foi desfazendo aquela grande multidão Mulher, onde estão os teus acusadores? Alguém te condenou Ninguém, ninguém me condenou Quando o Senhor falou Livrou-me da condenação Nem eu, tampouco te condeno Perdão estou trazendo Eu tenho vida nova pra você Não peques mais Não peques mais Não peques mais Eu tenho vida nova pra você Mas ele se levantou e falou Aquele que não erra, que atire a primeira pedra E depois da reflexão E depois da reflexão As pedras caíram no chão De um por um foi desfazendo aquela grande multidão Mulher, onde estão os teus acusadores? Alguém te condenou Ninguém, ninguém me condenou Quando o Senhor falou Livrou-me da condenação Nem eu, tampouco te condeno Perdão estou trazendo Eu tenho vida nova pra você Não peques mais Não peques mais Não peques mais Eu tenho vida nova pra você Essa história é minha e é sua Ele veio trazer seu perdão A lei nos condenou A lei nos condenou Mas ele nos livrou Do pecado e da condenação Não peques mais Não peques mais Não peques mais Eu tenho vida nova pra você Eu tenho vida nova pra você